Oi gente, finalmente tô vindo aqui fazer a resenha pra vocês do meu fogão Top Gourmet Glass. Olha só, quem tava esperando, quem me segue lá no Instagram e tava esperando eu vir contar se realmente eu gostei, se eu não gostei, como que ele é. Quem tava curioso pra ver como que ele é por dentro, se vale a pena, se não vale, chegou a hora. Gente, é um fogão super moderno, eu tava precisando há bastante tempo de um fogão, né? As meninas que me seguem no Instagram sabem disso, só que eu ficava naquela coisa pra comprar porque eu queria, porque queria um fogão com o tampo de vidro e tava bem complicado de achar, porque quando eu achava o forno era pequeno, enfim. Pra resumir a história, a Atlas me enviou esse fogão, agora acabou o mistério, eu vou mostrar pra vocês. Vou começar mostrando ele pra vocês aqui pelo painel digital, o painel dele é touchscreen, tá? Então, ele te dá todas as opções, tudo que você vai fazer nele, ele é todo touch. Única coisa que você não faz sem usar o touch é acender as bocas aqui de cima, mas as funções do forno todas são por aqui, tá? Então, vamos começar. Aqui a gente tem a opção, acho que na imagem deve tá ruim, mas aqui tá marcando o horário, ó, 16h32. Aqui a gente tem a opção de deixar o painel, né, o display ligado ou desligado. No caso, eu sempre deixo ligado porque eu gosto, acho bonito, acho fácil, né, a opção de ter o horário aqui. Então, eu sempre deixo ligado. Aqui a gente tem a opção da hora, né, que é onde que a gente regula no mais e no menos aqui pra manter o horário sempre certinho. Aqui a opção do forno, a gente aciona o forno por aqui e regula o tempo dele, se você quer mais ou menos aqui, por exemplo, ó. 40 minutos, inicia, né, aí, se você, ó, e acende a luzinha aqui do lado e pra cancelar aqui. Ele é muito fácil, muito prático. Aqui a mesma coisa, a opção do grill. Na hora de usar o forno ou o grill, né, porque isso aqui pode ser uma coisa, é, não muito segura se fosse só o display. Então, pra acionar o gás, pra você, é, realmente ligar o forno, além de você ligar ele por aqui, você tem a chavinha de segurança dele aqui, como em todos os fogões, fogões convencional, né. Você gira pra cá, é o forno. Opa, tô no botão errado. Você gira pra cá, é o forno. Então, como em qualquer outro fogão, você também tem essa chavinha aqui, que te limita, né, que te dá aquela segurança, você aperta ele pra baixo e depois você gira. Pra cá é o forno e se você girar pra cá, você tem a opção grill, que eu já vou mostrar o grill pra vocês também. O grill, né, tava falando dele pra vocês, a mesma coisa, girou aqui essa chavinha pra cima, colocou na opção grill, regula o tempo. Vamos colocar aqui, inicia, deixa eu cancelar que eu, não sei o que eu fiz, grill, aí aqui você mexe no tempo que você quer, inicia, e aí ele já aciona aqui em cima. Pra cancelar, muito fácil, depois do tempo que você colocou aqui, ele apita, né, pra te avisar, você depois só vem aqui pra desligar no botãozinho, tá? E o que mais? Aqui você tem um timer, se você estiver fazendo, né, algo numa panela e for pra sala, for fazer alguma coisa ou quiser marcar o tempo daquilo ali, você tem essa opção aqui de timer. Pra te avisar, a luz do forno você liga por aqui também, e aqui, esse turbo, eu já vou até aproveitar pra mostrar pra vocês o forno. Vou acionar a luz aqui também, ele liga por aqui. E vamos conhecer o forno dessa belezura, gente. Olha o tamanho desse forno. Ele é um dos maiores da categoria, tá? Ele tem 82 litros e meio. Quer dizer que é um fornaço. Ele é bem grandão. Eu já tô imaginando esse forno no Natal, bombando aqui com as ceias. E super prático também. Olha só, o turbo, a gente tava falando do turbo. Tá vendo? Aquele danadinho ali atrás é o tal do turbo. Pra que que serve esse turbo, gente? Esse é o turbo convecção, tá? Eu vou desligar ele pra vocês verem ele desligado. Esse turbo, ele tem duas funções, tá? A primeira deles é a função de não permitir que um alimento pegue no outro. Como assim um alimento não pegue no outro? Você pode fazer aqui um doce, um salgado, que um não vai pegar nem o cheiro e nem o sabor do outro. Ele espalha o calor aqui dentro e não permite que um alimento roube o cheiro e o sabor do outro, tá? A segunda vantagem que esse turbo dá pra gente. Como eu falei, ele circula o ar dentro de todo o forno. Então, isso quer dizer que ele agiliza o processo de cozimento, né? De cocção. Então, ele permite com que os alimentos assem mais rápido. É perfeito. Eu já usei, fiz pudim e fiz mais uma comida que eu não lembro qual foi, mas tá lá no meu Instagram pra quem quiser ver. É muito prático, muito, gente, muito top. Realmente não pega gosto. Eu fiz um pudim e fiz, acho que foi um frango, foi uma carne de porco. Não me lembro agora. Mas eu já testei e já tá super aprovado. Sim, não pega gosto, não pega cheiro. Podem fazer sem medo, porque o trem funciona. Outra coisa desse forno que muito me agradou. As paredes dele é autolimpante. Eu não sei se vocês conseguem enxergar. Deixa eu ver se desligando a luz fica melhor. Não, fica bem pior. Vamos ligar de novo. Olha, ele é um esmalte especial que não permite que a comida grude, que o alimento grude. A limpeza fica muito, 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 muito mais fácil. Olha desse lado aqui. Então, aqui você terminou de fazer a comida, terminou de assar aquela carne, deu uma espirrada de gordura, de coisa aqui dentro, você vem com uma esponjinha úmida, com detergente, você passa em tudo, você passa um sabão, sai na hora. É muito prático, muito fácil de limpar. A gente não tem mais aquela parede daquele forno autolimpante, que é mó mentira, que enche, encrosta tudo. É uma parede porosa, e aí a gordura ali vai acumulando, vai grudando, grudando, quando a gente vê, tá tudo feio. A grade dele, gente, ó, é autodeslizante, a de baixo, tá? A de cima, não, ela é fixa, na verdade não é fixa, né? Ela é móvel, mas aí a gente tira com as mãos. Você tem três opções de andar aqui, ó. Essa de baixo, né, da autodeslizante, a segunda e a terceira. O forno é bem grandão, gente. Muito legal, olha só. Outra coisa também que facilitou a hora da limpeza é o vidro. Ele não tem aqueles desenhinhos, aquelas frestinhas, então não vai grudar sujeira. Outra coisa que esse forno tem, olha lá. Tá vendo essa grade aqui em cima? É o grill. Gente, pensa num grill rápido. O bichinho é animal. Se você piscar, já era. E doura muito rápido, a comida é muito bom, é excelente pra dar cor, fazer uma lasanha aqui. Gente, eu já fiz, viu? Muito bacana de verdade. Eu vou ligar ele pra vocês verem. Como eu falei, a gente liga tudo ali pelo display, né? Pelo touch dele. Então eu vou ligar ali em cima pra vocês verem como que vai ficar o grill. Ele fica bem vermelhinho. Ele tanto assa, né? Como também só doura. E ele é elétrico. Essa função do forno é elétrica, não é a gás. Então é mais uma vantagem aí. Ó, vamos ligar aqui o grill. Primeiro a gente aciona ele por aqui. Ó, fica desligadinho. Aí a gente só vem aqui. Coloca o tempo que a gente vai querer. Vou colocar aqui seis minutinhos. Será que vai dar tempo? Colocar dez. Pronto. E aí a gente inicia ele. Ele avisa aqui que foi ligado. Aqui ele também acende. Eu não sei se... Ai, deu pra ver. Aqui ele também acende pra mostrar que já está ligado. E aí pode ter certeza que já já ele tá vermelhinho. E aí eu mostro pra vocês. Gente, outra coisa bem legal também é o tamanho da luz dele. É uma luz bem grandinha. Então ilumina bem. Às vezes a gente tem aquelas lâmpadas no forno e é lá no fundão. E é bem pequenininha. A gente liga, mas não adianta nada, né? A gente continua sem saber se o bolo tá assado, se o bolo não tá assado. Ó lá, vou desligar. Desliguei. Daqui a pouco a gente vai vir olhar o grill pra ver como que vai tá bem vermelhinho. E agora vamos falar da mesa de vidro. Gente, tudo que eu mais queria nessa vida toda, de meu Deus do céu, era um cooktop. Só que no momento eu não podia comprar cooktop. Não poderia comprar um forno. Seriam duas coisas. E não seria só isso. Porque aí eu ia ter que mexer no mármore da pia. Ia ter que mexer no armário da cozinha. E então, eu tava pesquisando sempre por fogões com mesa de vidro. Só que, gente, tava difícil demais de achar do jeito que eu queria, tão completo assim. E era tudo um valor absurdo e que não tava cabendo no meu bolso, né? Então, eu tava de olho, sim, nesse daqui da Atlas. E tava atrás de pesquisa. Já tinha visto na internet. Muita gente falando super bem dele. Mas a gente sempre fica com medo, né? Quando a gente não conhece a marca. Mas, até agora, gente, eu posso afirmar pra vocês com toda a certeza do mundo. Ele é excelente. Olha só, gente. Ele é bem robustão. Ele é muito bonito. Essa mesa de vidro, dá todo um diferencial nele. Porque quem bate o olho, assim, acha mesmo que é um cooktop. Na verdade, ele é o design de um cooktop, só que ele já tem o forno embutido nele, né? É um fogão com design de cooktop. Então, aqui a gente tem as opções. Vou mostrar aqui a parte de cima dele. Aqui a gente tem as opções, né? Os botões. Deixa eu ligar pra vocês. Ele é automático. Então, você não precisa daquele botãozinho, tec, tec, tec. Quando você roda aqui, ele já aciona a chama. Já liga o gás. Já faz tudo. Muito inteligente, né? Olha lá. A gente tem duas opções de boca média. Essa e aquela ali. A gente tem essa opção de boca aqui. Chama Smart Flam. Essa boca, ela é bem pequenininha. Olha, vou colocar assim, um longe do outro, pra vocês conseguirem ver. Ela é bem pequenininha. Ela foi feita, foi pensada pra fazer molhos. Aquele creme de confeiteiro, que se a gente piscar, a gente queima. Então, se fizer aqui, é muito mais fácil. Porque a boca dele é pequenininha. E aí, é mais difícil de queimar. Ali atrás, a gente tem um tripla chama. Que, gente, é sensacional. Olha isso. Muito top, né? E ali, é a outra boca. Igual aquela que eu acendi primeiro. E é muito prático, gente. Essa mesa de vidro, pra limpar, não tem segredo. Aqui, eu costumo fazer o seguinte. Depois que a gente janta, a gente não pode limpar ela na hora que termina, né? Porque, como é vidro temperado, se ela estiver quente, a gente vem com água fria, a gente corre o risco de estourar a mesa de vidro do forno, do fogão. Então, o que eu faço? A gente janta, termina tudo lá. Depois, quando eu venho pra cozinha, que eu venho limpar, eu lavo a primeira louça, deixo ele por último. Só tiro aqui as tramps dele, essas grades dele, as boquinhas. Passo a esponjinha do lado macio, com água e detergente. Venho com papel toalha, úmido. Retiro todo o excesso do sabão. Depois, eu venho com uma fraldinha velha, fraldinha mesmo, que não solta pelo, ou papel toalha, com um pinguinho de álcool, passo nele todo e ele fica assim, gente, ó. Sem uma manchinha. É muito simples. Ele é assim, ó. Essa cara bonitona, de cooktop, com super forno. Com a modernidade do touchscreen, com várias funções, vamos ver. Aqui dentro do forno, vamos ver se já tá vermelhinho aqui. Ó lá, não falei que é super rápido? Ó, aqui, gente, vocês não tem noção, o calor que já tá vindo. Ó como tá vermelhinho já. Se a gente coloca uma torta aí, ela fica bem douradinha, vocês não fazem ideia. Fica linda. E aí, é isso, não tem muito segredo. Ele não é um forno difícil de ser manuseado. Aí, ó, falta cinco minutinhos aqui, mas eu já vou cancelar. Então, ó, viu que ele desligou aqui? Na mesma hora, ele também já desliga aqui, ó. Ele lembra que ele tava aceso? Aí depois é só a gente vir aqui e rodar e pronto. Pra quem tava esperando eu falar se realmente é bacana, se ele é bom, podem ter certeza que sim, ele é ótimo. Além de tudo, é muito bonito. Ele é enorme o forno, super vale a pena. Pra quem gosta de ter um forno espaçoso, pra quem procura por um forno, né, que tenha um tamanho legal, super vale. Pra quem quer modernidade, quem quer deixar a cozinha bonita. Gente, eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês, a curiosidade de vocês, que vocês tenham gostado aí do vídeo, que eu tenha ajudado de alguma forma. E se vocês tiverem mais dúvidas ou mais curiosidades sobre o fogão, o Top Gourmet Glass, vocês podem deixar aí nos comentários, e aí eu vou respondendo pra vocês, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, curte, comenta, compartilha aí pra mostrar pra mãe, pro vizinho, que tá doido pra comprar um fogão novo. É isso. Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.